Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo totalmente diferente, talvez sem maquiagem, sem nada, de cara limpa. E o vídeo é, eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos. Então, quem tiver curiosidade pra saber quais os aplicativos que eu mais uso, o que eu gosto, é só ficar ligadinha no vídeo, tá bom? Não esquece de curtir, já começa dando um joinha aí pra mim pra não esquecer depois. Se inscreve aqui no canal e vem comigo! Então vamos lá, espero que esteja dando pra vocês verem bem direitinho aqui. Então, aqui é a tela principal, né, do meu celular. A tela principal não, é a primeira, assim, quando eu abro, né, a primeira tela. Então aqui de cara eu já faço algumas caixinhas com alguns aplicativos que eu gosto de deixar mais juntinhos. Aqui embaixo eu tenho os que eu uso mais, né, o telefone, e-mail, mensagem e músicas, que é do próprio iPhone mesmo, né. Aí, esse primeiro quadradinho aqui com alguns apps, eu coloquei o nome de fliperama, e ele tem alguns joguinhos que eu jogo enquanto eu tô na fila de banco, alguma coisa assim. Então os que eu jogo são o Candy Crush, esse The X-Ball, Angry Birds, e aqui o Game Center que é onde acopla todos os jogos. Então, esses são alguns dos que eu mais gosto. O segundo aqui é chamado de biblioteca, e ele tem o iBooks, né, que é onde tem os livros, tem esse biblioteca aqui, que é a biblioteca das coisas da igreja. Então aqui tem várias coisas também, várias coisas da igreja. Opa! Cadê? Aqui. E tem aqui esse músicas, que é também da igreja. Então tem os hinos, as coisas que eu preciso. Esse terceiro aqui é o de fotografia. Então ele tem aqui o pixel. Eu não sei se é assim que se pronuncia direitinho, direitinho, mas eu acho que é. Então esse aqui é um editor de foto, então você entra aqui, você procura alguma foto na sua... no seu... E aí você vai lá e edita as fotos, é bem legal. Eu não vou entrar no mérito tanto assim de todos, não. Então, pelo menos, tem esse layout, que é o que usa com o Instagram, que é pra fazer montagem de fotos. O fotos mesmo, que é a galeria e a câmera. Então eu deixo tudo aqui nesse de fotografia. Eu tenho esse aplicativo aqui, Clear, que ele é um aplicativo de tarefas. Então, eu consigo selecionar nele todas as tarefas que eu tenho. Então, tarefas importantes, daí eu posso listar aqui, fazer uma pastinha e depois colocar todos os aplicativos. Ah, é bem legal. Não vou explicar direitinho, mas é um aplicativo de organização. Será que tá focado? Acho que tá, né? Esse aplicativo é o calendário, né, que já vem, notas, calculadora e contatos, todos já vêm. Eu deixo ele aqui na primeira tela. Esse aplicativo aqui chama CIGIC, ele é um GPS, é o melhor GPS que pode... que eu já encontrei pra celular. Eu não gosto de usar esse que já vem no celular, nem o Waze que todo mundo usa, né? Eu gosto desse daqui porque ele é offline e ele capta exatamente, exatamente onde você precisa ir. Então, ele é como se fosse um GPS mesmo. Ele é pago, se tem alguém que se interessar, mas é só procurar e chama CIGIC. Vale a pena, tá? O valor dele. Relógio, né? A bússola. Buscar tá aqui também. Gravador tá aqui. Ajustes. FaceTime tá aqui. WhatsApp tá aqui. Aí Safari. MoneyWiz é um aplicativo também de organização. Ele é pra você guardar suas contas e agendar pagamento de conta e essas coisas. Então, ele é bem legal também, esse aplicativo. É... Pra você manter organizado. Não vou colocar agora que tem que entrar com a senha. Esse daqui é o aplicativo do meu banco, né, do Itaú. O PEN é um aplicativo também de organização que a gente usa pro trabalho. Então, ele tá aqui também, que é pra organização de tarefas. Então, PEN... Opa, bateria fraca. Bom, aí, essa aqui foi a minha primeira tela, né? Indo pra segunda tela, eu organizo um pouquinho aqui as minhas redes sociais. E algumas coisas, assim, que eu uso mais online. Apesar de ter coisa aqui que entrou errado e não tá, mas tudo bem. Então, o que que eu tenho aqui? Instagram, repost do Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, né, do Facebook, tá aqui. As páginas do Facebook, YouTube. Aqui tá a App Store, né, e Dropbox, Spotify. Apesar de eu não estar usando Spotify agora, eu estou usando iTunes. Mas eu deixo o Spotify ali pra quando eu quero ver online, eu uso o Spotify. Esse daqui é um de concurso, é um app de concurso. Eu acho que eu vou tirar ele daqui, mas é porque eu gosto de saber quais concursos estão rolando por aí. Lettergram é um aplicativo... Deixa eu ver, que eu nem lembro do que que é esse aplicativo. Ah, tá. Ele agenda postagens no Instagram. Pra agendar só, na verdade ele não posta, só agenda. Esse flashlight aqui é um de luz. Às vezes ele faz umas luzinhas, assim. No celular você ilumina, assim, como se fosse um abajur. Esse aqui é da minha impressora, que já é integrado com a impressora. Epox é um aplicativo da minha network, do blog. Então, tem coisas aqui do blog. Boomerang é aquele do Instagram, que fica voltando. É tipo um mini videozinho, que ele vai voltando. Então, é o Boomerang. Aí já vai pra outra tela aqui. Eu separo... Tem alguns... Ah, já é minha última tela. Alguns aplicativos aqui que eu uso. Esse Wicam Makeup, eu acho muito legal esse app. Quem criou esse app foi genial, porque eu gosto muito, muito, muito de brincar com ele. Ele faz as maquiagens. Apesar de eu achar que dá pra perceber totalmente quando você tá maquiada por esse aplicativo. Eu tenho ele mais aqui pra brincar mesmo, sabe? Então, eu gosto bastante. Às vezes eu fico fazendo umas maquiagens nele. Dá pra ter até inspiração com ele, sabia? Aí eu tenho esse app aqui, que é o melhor da vida. Que eu vou fazer, inclusive, um vídeo só pra falar desse app, que é o Stylebook. Então, ele é um app pra guardar roupa. Você consegue colocar todo o seu closet aqui. Consegue fazer, ó, closet, look. Você monta os looks pra já deixar meio que preparadinho. Você coloca foto de inspiração. Você coloca o calendário aqui, as roupas que você já usaram. Roupa que você vai levar pra viagem. Você consegue separar tudo direitinho dentro das... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou fazer ainda, porque eu ainda tô montando. Tenho que ter um pouco de paciência pra tirar foto das roupas. Mas uma coisa legal de mostrar pra vocês é que... Quando você coloca um look, uma peça de roupa lá, você consegue tirar o fundo, ó. Então, ela fica sem fundo e depois você consegue montar um look. Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo de look que tem aqui. Pera aí. Vamos aqui no home. Looks. Aí é que tem um exemplinho, ó. Então, eu clico aqui. Tá esse look aqui já montadinho. Só que... Opa. São peças que estavam separadas. Você pode montar, juntar. E aí você fixa elas pra ela ficar aqui um look completo. Pra você ver qual roupa combina mais com qual. Mas eu vou fazer um vídeo só com esse app, tá? Porque ele é muito, muito, muito legal. Esse app aqui é o Clui. Ele é um app de... Pra menstruação. Pra... Identificar, ó. Quando você vai entrar no TPM. Inclusive, eu já vou entrar no TPM daqui alguns dias. Então, tem aqui, ó. Quando vai ser minha menstruação. Meu período fértil. Aqui eu posso ver o calendário, ó. Aí eu sei exatamente o dia que o meu período fértil foi no dia 1. O dia principal. Mas a partir do dia 26 eu já tava no período fértil. E acabou no dia 2. Aqui, ó. Dia 10 eu vou entrar na minha TPM. E aqui é o dia da minha menstruação. Esse vermelhinho. O que que acontece? Você pode vir aqui. Por exemplo, tá no dia 7. Eu venho aqui no maisinho. E eu posso marcar como que tá. Se eu já tô com sangramento. Se eu tô com dor. Às vezes emoções. Talidade, pele, corrimento. Então, social. Aí você clica lá. Tem lá, ó. Briguenta, apoiadora. Então, é bem legalzinho esse app. E ele vai ficando de acordo com o que você vai anotando lá. As suas informações. Ele vai te ajudando. O Waterminder. É o meu aplicativo. Que inclusive hoje não está marcado nada. Mas é um aplicativo de água. Pra beber água. Então, toda vez que eu bebo uma garrafinha de água. Eu sempre ando com a garrafinha de 700ml. Aí eu já... É 750ml a minha. Aí você coloca aqui, ó. Pode ser copo. Eu coloquei copo de 250ml. De 300ml. E a minha garrafinha de 700ml. Que é a que eu mais bebo. Então, conforme eu vou colocando aqui. Ele vai preenchendo. Então, eu sei que no dia inteiro eu preciso beber 3 litros de água. Então, eu vou marcando, vou marcando. Até eu completar. E aí eu sei que eu bebi tudo que eu precisava beber. E aí tem várias coisas aqui. Coisas pra você configurar. Seu peso. Sua altura. Um monte de coisa. Super legal. Algum app são pagos, meninas. Eu não tô nem conseguindo falar pra vocês quais deles são. Mas é só pra mostrar e vocês se interessarem. Esse aqui é um app da Vivo. Esse é um Riot Sounds. Ele é um app que faz uns barulhinhos de chuva. Então, às vezes, quando a gente tá com vontade de dormir. Assim, a gente quer ficar ouvindo aquele sonzinho. A gente coloca. É muito legal. Tem muitos sons. Sound Round é onde pegar a música. Então, você pega a música. Pelo som, né? Você clica nele e ele começa a procurar a música pra você. Can Scanner. Can Scanner, não sei. É muito legal com um escaneador de fotos. Então, ele escaneia e fica muito legal. QR Code, né? De leitura de QR Code. Árvore Familiar é um aplicativo também da minha igreja. Mas não precisa ser da igreja para ter dele, tá? Ele é muito legal porque você pode começar a montar a sua árvore genealógica. Que a minha tá aqui. Tô montando. Então, tem a Lu aqui, que é minha filha, né? Tem eu, meu marido. Aí tem minha mãe, meu pai. Meus pais. Aí vai montando a sua árvorezinha. Ela vai colocando foto. É pra colocar tudo. É muito legal esse aplicativo, viu, gente? Pra quem gosta de fazer árvore genealógica. Peixe Urbano, pra eu ficar sabendo do que está rolando por aí de as novidades. E os extras aqui são aplicativos que já vêm no iPhone, mas que eu não uso tanto. Então, tem esse de dicas. Esse daqui. Esse daqui de saúde. O iTunes Store, eu coloquei lá só a música, né? Tá? Podcast, Watch, Amigos. Vídeo, Tempo, Mapas, Bolsa e Lembretes. São os apps que eu não uso. Aí eu deixo ele aqui nessa caixinha de extras. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueçam de comentar, avaliar e se inscrever. Se quiserem saber de algum app um pouquinho mais a fundo, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Que depois eu faço pra vocês. E é isso daí, meus amores. Não se esqueçam de avaliar. Comente, se inscrevam aqui no canal. Passa no blog pra ver as postagens. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.